Não é novidade pra ninguém que ano após ano o nosso futebol brasileiro vem cada vez mais recebendo tanto atletas gringos e também treinadores. Os anos vão se passando e cada dia mais nós temos os gringos fazendo parte do nosso futebol nacional. E claro que na série B não poderia ser diferente. Eu fui logo atrás dessas informações para vocês. Fiz um levantamento bem legal sobre os gringos em cada um dos times da série B. Antes de nós falarmos um pouco mais sobre esse assunto eu queria pedir para você já curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sino para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que postamos diariamente. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela On e aqui nós falamos sobre os times da série B do futebol brasileiro. Então você não pode deixar de acompanhar. Beleza? Tamo junto, sem enrolação. Vamos então para o nosso conteúdo. Pessoal, então vamos lá. Dos 20 times da série B, vamos começar aqui então pelos treinadores. Aqui na série B até que não temos uma grande parte de treinador gringo, não. Temos apenas dois treinadores estrangeiros, que é o Mariano Sosso, treinador do esporte argentino e também o treinador Paulo Gomes, treinador português que comanda o time da Pantera, o time do Botafogo de São Paulo. Agora, meus amigos, falando de jogadores, aí sim a lista aumenta e aumenta bastante. Então eu quero que você fique comigo aí até o final, que é bem interessante aí os números de cada clube. Ah, e tem alguns clubes que não tem jogadores estrangeiros que eu também vou falar aqui para vocês. Beleza? Então por ordem alfabética, né, para não dar briga aí entre vocês, vou começar pelo Amazonas. O Amazonas tem em seu elenco aí o Alvarino, que é o zagueiro, Diego Torres, o meio campista argentino, o Alvarino também é argentino, o Ximenez, o Paraguai. Vale lembrar que eu levei em consideração os atletas que estão inscritos e em condição de jogo. Não estou levando em consideração os atletas que estão chegando. Eu sei que está chegando atleta gringo aí, por exemplo, no Amazonas. Por quê? Porque quando fechar a segunda janela, eu faço a parte 2 desse vídeo atualizando os que saíram e os que entraram. Combinado? Então, do time do Amazonas atualmente, são esses três jogadores. No time do América, nós temos o Benítez, que inclusive está lesionado atualmente. Que pena, né? O argentino Benítez. No time do Botafogo de São Paulo, juntamente com o treinador português lá, nós temos o argentino Leandro Maciel. Esse já é conhecido aí no nosso futebol brasileiro. No time do Ceará, o Ceará tem muitos jogadores gringos. Nós temos o Rafael Ramos, que ele é português. Nós temos o Boateng, que é zagueiro, né? Da Gana. Nós temos o Jorge Ricaldi, que é o meio campista paraguaio. Temos o Lucas Mugni, bem conhecido também no nosso futebol brasileiro, que ele é argentino. Temos o Nufor, que é de Gana. Temos o Facundo Barceló, que é uruguaio. E temos o Facundo Castro, que também é uruguaio. Temos aí, então, sete atletas em condições de jogo, que são gringos, que atuam lá pelo time do Vozão. O time do Coritiba tem o volante Sebastián Gomes, que ele é colombiano. No time do CRB, nós temos o Labandeira, que é uruguaio. E tem o Alex Santana também, mas ele nasceu no Brasil, tá? No Goiás. No Goiás, nós temos três gringos. Temos o Ângelo, ou Ângelo Rodrigues, que é colombiano. Temos o Martim Rea, que é uruguaio, o zagueiro. E temos o Ivan Torres, que é meio campista paraguaio. No time do Operário, nós temos o Santiago Ocampos, que ele é paraguaio, que é o lateral direito do time do Fantasma. No time do Paissandu, nós temos o Jefferson Quintana, o zagueirão. Inclusive, chegou a jogar para a portuguesa, né? Nesse ano de 2024. E temos o Badalado, pequenininho, gringo e bonitinho, Esli Garcia, atuando ali de ponta esquerda, atacante ali, no time do Paissandu. Na Ponte Preta, nós temos dois estrangeiros por lá. É o lateral direito, Gabriel Risso. Ele é argentino. E temos também o Luiz Raquim, que inclusive o Luiz está disputando a Copa América, né? Uma curiosidade aí pra nós, disputando ou disputou a Copa América, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Ele é boliviano. No time do Santos, também a lista é extensa de jogadores gringos. Temos então o Escobar, que é lateral, que ele é argentino. Nós temos o Otero, conhecidíssimo aqui do futebol brasileiro, que ele é venezuelano. Temos o Tomás Rincon, o ótimo volante aí, venezuelano. Temos o Nicola Profeta, que ele também é venezuelano, jovem, jogador jovem aí que o Santos contratou. O Morelos, Morelos, Alfredo Morelos, atacante, que ele também é colombiano. Que ele também não, ele é colombiano. O Júlio Furch, o centroavante aí, santista, que ele é argentino. E o Enzo Becerra, esse é boliviano atacante. No time do esporte, fazendo companhia lá pro treinador Mariano Sosso, temos então ali três gringos. O Rosales, que também é atleta de seleção lateral. O Fabrizio Domingues, que ele é uruguaio. E temos o Titi Ortiz, o meio campista argentino, que atua lá no time do esporte conterrâneo do treinador Mariano Sosso. No time do Vila Nova, temos o conhecido também por aqui no futebol brasileiro, o colombiano Juan Quinteiro. O jogador, o zagueirão, né? Bravo zagueiro, né? E, Quinteiro, a bola passa. O jogador, sei não. Então, pessoal, esses são os gringos que atuam na Série B. Agora, por ordem aí dos países, o top list aqui, o campeão, é o país da Argentina. A Argentina tem nove atletas que atuam na nossa Série B. A Venezuela tem cinco atletas, a Colômbia tem quatro atletas, o Uruguai, quatro atletas, o Paraguai, três atletas, a Bolívia, dois atletas, Gana, dois atletas e Portugal, um atleta atuando aqui na nossa Série B. Bem legal, né? E eu havia falado pra vocês também, mas antes de falar sobre os times que não possuem atletas gringos, quero mais uma vez frisar. Os atletas que estão em negociação para entrar na segunda janela, não levei em consideração. Quer ver um atleta que eu não levei em consideração? E vai, vocês vão entender? O Cazares, né? O Cazares que ficou sem contrato com o Santos e negociou com o Paissandu. Então, não levei em consideração aí o Cazares. Então, o Cazares é um exemplo de jogador que está fora desses dados aqui que eu levantei e trouxe aqui pra vocês, né? E quais são os times que não têm atletas gringos? O Novo Horizontino, o Mirassol, o Ituano, o Guarani e o Havaí. Então, o que chama a atenção, né? Nessa lista é que dos cinco que não possuem ali atletas gringos, quatro fazem parte ali do futebol paulista, né? E dos nossos times que possuem jogadores gringos, o que mais possui jogador gringo é o Santos. O Santos possui aqui, ó, sete jogadores gringos. E o Ceará fica em segundo lugar da lista, né? O Ceará também aqui, ó, possui sete jogadores gringos também. Então, eles estão empatados ali, ambos com sete atletas que vieram de fora do Brasil aí pra fortalecer o elenco. Muitas das vezes, né, trazer jogadores gringos, né, tem a ver com também fazer transição ali dentro. O time precisa estar preparado para isso. A gente vê, às vezes, alguns exemplos de atletas que funcionam lá nos seus clubes, lá fora. Todo mundo tem um exemplo desse, né? Todos os clubes, praticamente. E aí, quando chega aqui no futebol brasileiro, ele não se adapta. Tá cheio, inclusive, desses que eu falei pra vocês, que não é tema, né, pra esse vídeo. Tem muitos clubes aí que possuem jogadores, né, que vieram de fora e que os caras não estão rendendo aí nos seus clubes. Qual é a sua opinião do time trazer aí jogadores, seja sul-americano, seja de outro lugar, né, aí do mundo afora aí? Qual que é a sua opinião? Você acha que, de fato, compensa? Por exemplo, no futebol sul-americano, o próprio Paysandu, né, ele buscou muitos jogadores aí, quando estava em busca, o Ari Barros, a diretoria do Paysandu, alegava muito a questão do custo, né? Que, às vezes, você buscar o jogador fora, você conseguir um jogador de performance com um custo interessante para o clube. Então, muitas das vezes é isso, principalmente se tratando aqui no nosso futebol sul-americano em volta, né, então, um dos fatores aí pra você contar com jogadores gringos é esse. Aí, alguns torcedores, mas aí já é o lado torcedor, alega a questão da raça e tal, são jogadores mais vibrantes, né, qual que é a sua opinião? Você acha que é isso mesmo? Então, deixe aí nos comentários aí pra gente saber e puder debater cada vez mais, eu tô trazendo vídeos direcionados aqui pra vocês, beleza? Lembrando que aqui nós falamos sobre os times da Série B, não deixem aí de acompanhar o nosso trabalho, tem uma forma de você me ajudar. Você nos ajuda aí compartilhando o nosso conteúdo, além de curtir aqui o nosso material, cada curtida sua é muito importante, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é interessante, agregou de alguma forma e vai, né, nos recomendando aí nos demais vídeos, tá bom? E também você pode estar ativando o sininho para poder assistir todos os dias, né? Então, atualmente eu posto aí de um a dois vídeos por dia e estou me organizando pra postar sem falta três vídeos por dia, mas o certo é que todo dia tem vídeo aqui, então todos os dias que você vir aqui no nosso canal vai ter vídeo. E aí, curtiram o conteúdo? Espero que sim, tamo junto e até o próximo vídeo.